Fala galerinha, seja muito bem-vindo a mais um vídeo comigo, Vitor Bolos E hoje eu vou fazer o bolo aqui do Botafogo Futebol Clube Que é o time aqui do Rio de Janeiro Comecei aqui colocando o símbolo do Botafogo Coloquei aqui 10 estrelinhas também Então essa parte de baixo ficou botar o símbolo E 4 estrelinhas aqui do lado do símbolo do Botafogo Esse aqui é o Botafogo do Rio É o atual líder aí do Campeonato Brasileiro Que tem saído bastante esse bolo aí Como o Botafogo tá ganhando O pessoal tá precisando fazer bastante bolo do Botafogo Fiz uma bola aqui também de papel também Vou colocar aqui o jogador também Chutando uma bola aqui Vou colocar essa bolinha aqui também Vou colocar aqui o nome também da pessoa Esse aqui é o Mocho Ará, o Vitor Vou colocar mais um nome aqui Um número né A idade da pessoa 51 anos Vou colocar mais umas estrelinhas aqui também Então é isso aí galera Mais um vídeo aí comigo, Vitor Bolos Hoje é o bolo do Botafogo O atual líder do Campeonato Brasileiro aí O Botafogo tá ganhando O pessoal tá pedindo bastante bolo do Botafogo Decidi aqui então fazer mais um vídeo aí do Botafogo aí Valeu galerinha, um abraço Até o próximo vídeo Tchau, tchau